Vem cá, quer aprender matemática para passar no concurso da PMPE? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim aprender matemática para passar no concurso da PMPE. Então família, sem mais delongas, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, para cima deles, para cima da PMPE. Vamos lá família, começando aí a brincadeira. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, você sabe o que é a tríade do método MPP? Se liga na parada. A tríade do método MPP, já está tudo aqui bonitinho, a tríade do método MPP são três simples técnicas que regem a nossa metodologia de ensino e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Então cara, o método é para todos. E para melhor elucidar essas três técnicas, eu criei aqui um esqueminha, né? Tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Então eu vou falar devagarinho aqui de cada uma delas. Vamos lá. Primeira técnica do método MPP. Está aqui, primeira técnica. É o método 250 ou método das marcações. É isso aí. Para que serve a primeira técnica? A primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é o método 250. Então, para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então a primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar. Então com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí meio caminho andado. Vamos ser sinceros. Você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Legal? Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. técnica, que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. Você vai aprender ali os macetes. Você vai aprender com a segunda técnica as malandragens de prova. que vai fazer, consequentemente, vai fazer você ficar ali na frente da concorrência. Você vai ganhar tempo ali. Você vai aprender várias técnicas de resolução dos exercícios ali, de tanto você praticar. Você vai ficar na frente, porque você vai ganhar tempo. Você vai aprender ali várias malandragens. E o que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Por que você não aprende matemática? Porque você já começa no exercício. Saiu o edital, você já faz o quê? Você já vai lá, pega um monte de prova para tentar resolver. Você não sabe nem andar, já quer correr. Então, é um processo. Estudar, revisar e exercitar. Tudo isso, nós ensinamos no nosso curso da PMPE. Você pegar toda essa casca aí, para na hora da prova você arrebentar. E você seguindo a primeira e a segunda técnica, cara, num curto prazo de tempo, você já começa a acertar aí 80% ou mais das questões, né? Interpretou, resolve. Aí entra em cena a terceira técnica. Pô, Marcão, para que serve a terceira técnica? Pô, eu já sei interpretar e eu já sei resolver. Então, vamos lá. A terceira técnica é a cereja do bolo. A terceira técnica é a prática. É isso aí. Como é que você vai aprender matemática? Com prática. Então, no nosso curso da PMPE tem vários exercícios. Técnica 20-80. O que significa 20-80? 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que os nossos alunos aprendem. Porque a gente já vai direto ao ponto. É sem enrolação. É sem blá, blá, blá. É muita prática. Então, no primeiro você se arrasta, no segundo, cara, quando vai chegando ali no terceiro, quarto exercício, vai decolando, né? Porque é prática. Legal? E a junção disso tudo, você seguindo, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Beleza? Agora sim, família. Vamos começar aqui a brincadeira. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Chegou a hora de você degustar um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, né? Os nossos alunos do curso da PMPE. Você vai aprender aqui, é a mesma coisa que nós ensinamos para os nossos alunos. Legal? Beleza? Então, família, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Primeira questão na tela. Agora está valendo. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício. Primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50, ou método das marcações. E o método dos 50, a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Vamos lá. Começando aqui o pagode. Um candidato, ao se preparar para o TAF, sublinhar para interpretar. Então, quando você vai sublinhando ali, você já vai raciocinando, você já vai interpretando a questão. Sublinhar para interpretar. Começou ocorrendo mil metros no primeiro dia, mil e cinquenta no segundo e mil e cem no terceiro. E assim, sucessivamente, até atingir a marca de dois mil e oitocentos metros. O que ocorreu no... Então, ficou muito claro aqui para a gente que ele quer saber o dia, né? O dia que o candidato atingiu a marca de dois mil e oitocentos metros. Vamos lá. A primeira coisa é saber, né? Qual é o assunto dessa questão. Preciso saber qual é o assunto, né? Dessa questão. Olhando aqui o enredo do problema, ficou muito claro para a gente que o assunto dessa questão é progressão aritmética. É um probleminha, né? Sobre progressão aritmética. Por quê? Olha aqui os valores, ó. Ele correu mil no primeiro dia, mil e cinquenta no segundo, mil e cem no terceiro. E num determinado dia que eu não sei, ele atingiu a marca de dois mil e oitocentos metros. Então, olhando aqui essa sequência, fica muito claro que é uma PA. Essa sequência aqui numérica é uma PA. Por quê? A partir do segundo, ó, a partir do segundo, cada termo é o anterior acrescido por uma constante. Quem é o mil e cinquenta? É o mil mais cinquenta. Quem é o mil e cem? É o mil e cinquenta mais cinquenta. Então, é um aumento constante. Então, eu já sei que esse probleminha aqui, né? Essa questão aqui é sobre progressão aritmética. Então, eu já interpretei a questão, né? Eu já sei qual é o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Aí, entra a segunda técnica. A técnica R. No nosso curso, a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. O que ele está pedindo aqui nessa questão? Ele está pedindo, né? O dia que o cara atingiu essa marca aqui, ó. É, de dois mil e oitocentos metros. Como aqui é uma PA, ó. O primeiro termo da PA é o mil, é o que ele correu no primeiro dia. O segundo termo da PA é o mil e cinquenta, o que ele correu no segundo dia. E o terceiro termo da PA é o mil e cem, o que ele correu no terceiro dia. Então, o que eu preciso aqui para matar a questão é descobrir a posição, né? Qual é a posição desse cara aqui na PA. Se eu tenho a posição desse cara na PA, eu mato a questão. Eu sei qual foi o dia que ele fez essa marca aqui. E para saber a posição, né, de um determinado elemento numa PA, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral. Então, sempre que você quiser a posição de um elemento numa progressão aritmética, você tem que usar a fórmula do termo geral da PA. Legal? Vamos lá. Interpretou e resolve. Qual é a formulazinha do termo geral da PA? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Aí é só substituir. AN é o elemento que eu quero descobrir a posição. Então, o AN é o 2,800. Isso é igual a A1, que é 1.000, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes R. O R vale quanto? 50. O R é a razão, né? É de quanto está aumentando ali a minha PA. Ela está aumentando de 50 em 50. Então, o R vale 50. Aí um abraço. 2.800 menos 1.000 vai dar 1.800. Presta atenção. Não fica moscando aí, não. Isso é igual a N menos 1 vezes 50. O 50, ele está multiplicando. O 50, ele está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. É isso? O 50 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficaríamos aqui, 1.800 dividido por 50 é igual a N menos 1. Facão no zero, ou cabeça de gelo. 180 dividido por 5 vai dar 36. 180 dividido por 5, 36. Tranquilão, ó. Então, 36 é igual a N menos 1. Então, N vai ser igual a 36 mais 1. N vai ser igual a 37. Então, o que significa esse 37? É a posição, né? É a posição do 2.800 na PA. Ele é o A37. Então, o que significa isso? Que ele atingiu esse valor no 37º dia de treinamento. Então, o nosso gabarito é a letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, a primeira questão foi para a conta, né? Uma questãozinha de PA. Muito tradicional em concursos militares, né? Ele sempre cria uma situação ali do cotidiano, né? Alguma coisa relacionada a rancho, relacionada a TAF, enfim. Alguma coisa ali do cotidiano do militar e cria uma sequência numérica ali que pode ser uma PA ou uma PG, né? No caso aqui foi uma PA, mas poderia também ser uma PG. Então, dê uma olhadinha com carinho nesses dois assuntos. Beleza? PA e PG. Legal? Passamos agora para a próxima questão. Olha aí. Primeira coisa que a gente faz no exercício é interpretar. E para interpretar, ó, primeira técnica. Método 250 neles. Matemática é repetição. Vamos lá. A análise, sublinhar para interpretá-la. A análise conjunta dos dois gráficos permite concluir que n é igual a... Então, olhando aqui, é um probleminha que envolve, né? Funções, né? Envolve aí dois gráficos, né? De duas funções. Temos aqui uma função do primeiro grau, que é uma reta. E temos aqui uma função do segundo grau, né? Que é a parábola. Então, é um probleminha que envolve o gráfico aqui de duas funções, né? A provinha, né? Geralmente a provinha da PM Pernambuco, né? As provinhas anteriores, 2016 e 18, né? Já é uma prática da PM Pernambuco, colocar questões que envolvem funções, né? É um tema muito rotineiro aí nas provas da PM Pernambuco. Então, vamos lá. Interpretou, resolve, né? A gente já sabe aí qual é o assunto. Funções. Interpretou, resolve. Aí entra, ensina a segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Então, no nosso curso, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe qual é o comando. Você já sabe o que tem que fazer para matar esse tipo de questão, né? De análise de gráficos de função. Para matar esse probleminha aqui, nós vamos utilizar o mantra MPP. Nosso mantra. Qual é o mantra MPP para funções? Né? Independente do tipo. Função rima com substituição. Repete na sua casa. Função rima com substituição. Vamos lá. Analisando aqui a questão, ó. Primeira coisa que eu analiso, olhando aqui, né? Já analisando aqui a questão. Primeira coisa, né? Primeira conclusão, né? De cara, né? Que eu já chego aqui, olhando aqui essa questão. Que tanto a função do primeiro grau, quanto a função do segundo grau, elas possuem a mesma ordenada, tá? Olha aqui, ó. Elas possuem a mesma ordenada. Então, se eu tenho o valor dessa ordenada, eu consigo matar a questão. Como é que eu vou encontrar o valor dessa ordenada? Eu vou encontrar aqui o valor da ordenada nessa função do segundo grau. Por quê? Função rima com substituição. Se eu tenho o valor de x, eu tenho o valor de y. Por quê? Porque função rima com substituição. Para encontrar esse valor aqui do y, que é o valor do y correspondente, é só eu substituir esse cara aqui na função quadrática. Então, a função quadrática é essa daqui, ó. y é igual a 2x², menos 5x, mais 4. Olha lá. Para saber o valor da ordenada, o valor do y eu vou substituir. Olha que legal. Vai ficar 2 que multiplica 1⁄2², menos 5 vezes 1⁄2, mais 4. y vai ser igual a 2 vezes 1⁴, menos 5⁄2, mais 4. Aí é a matemática básica. Sem gritaria. Aqui eu vou simplificar, ó. Pou, pou, por 2. Vai dar 1, por 2 vai dar 2. É isso? Organizando a bagunça, sem gritaria, estou à vontade, hein? Vai ficar y igual a 1⁄2 menos 5⁄2 mais 4. y vai ser igual a menos 4⁄2 mais 4. y vai ser igual a menos 2 mais 4. y igual a 2. y igual a 2. y igual a 2. Então, eu achei aqui a ordenada que eu estava procurando. Aqui é 2. Como é o mesmo ponto, aqui também é 2. Só que agora eu vou trabalhar com a função do primeiro grau, que é essa função aqui, ó. Ele não quer o valor do n. Eu vou usar a mesma técnica. Função rima com substituição. O que significa esse 2 aqui, ó? Quando o x é 0, o y é 2, ó. Sempre que tocar o eixo y, né, tem ali um ponto no eixo y. Isso significa que o x correspondente é 0. Então, o que significa aquilo ali, ó. Quando o x é 0, o y é 2. Aí eu vou usar essa informação aqui, ó. Quando o x é 0, o y é 2. Eu vou substituir. Vai ficar 2 igual a 0 mais n. Então, o n vai ser igual a 2. Acabou. Sacola. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Olha que lindo. Função rima com substituição. Né? Você deve estar aí. Marcão, não acredito. Por 20 minutos de aula, pô, já estou aprendendo aqui função, estou aprendendo PA. Ah, pô, não é possível. Será que o método MPP funciona? Será que o método MPP realmente aprova? Será que eu consigo aprender com o método MPP? É o que eu venho falando aqui nas aulas. Se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos, eu também ficaria assim, né? Mas para mostrar para você que é verdade e que o método funciona, coloquei aqui um relato do nosso aluno, o Anderson Williams, que passou na PMPE. Olha que legal. Passei na PMPE e gostaria de agradecê-los pelo ótimo conteúdo, pela didática e pela força que os senhores nos proporcionam. Continuarei acompanhando o trabalho de vocês até chegar na PF. O Matemática para Passar me ajudou a lidar com os problemas de cálculo e me motivou bastante, pois pensei que nunca iria conseguir aprender matemática, mas graças ao tio Renato e ao tio Marcos consegui desenvolver o raciocínio lógico e matemático. Muito obrigado. Para cima deles, vamos derrubar essas banquinhas e bater até sangrar. Vanderson Williams, aluno do grupo dos 5%. Então, você pode ser aprovado na PM Pernambuco? Pode. Então, se você é aquele aluno que tem dificuldades com matemática da PMPE e gostaria de aprender a matemática de verdade para passar no concurso, eu tenho um convite para te fazer. Está aqui. No dia 29, anota aí na sua agenda, 29 do 9, às 20 horas, vai rolar a imersão PMPE de matemática. Evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai aprender matemática para passar no concurso. se a nossa promessa é essa daqui. Quer passar no concurso da PMPE e realizar seu sonho de ser policial e ter estabilidade financeira? Cara, se a sua resposta for sim, vem com tudo. O evento é 100% online, 100% gratuito e vai rolar semana que vem, dia 29. Para participar, basta você entrar aí no grupo do WhatsApp e fazer a sua inscrição. clica aí no link que o Júnior está colocando aí. É só você clicar no link que ele está colocando aí. Clicou no link, fez a inscrição, um abraço. O evento será fechado, não será aberto aqui no YouTube, é um evento fechado. Tá? Então, para participar, Marcão não gosta, então não vai participar. Legal? Então, para você participar, tem que entrar aí no grupo. Beleza? porque vai ser um evento fechado. Então, tá aí o recadinho, né? Se você tem dificuldade, se você quer aprender, participe da nossa imersão. E quem participar dessa imersão vai ter uma grande surpresa em relação ao nosso curso. Tem um sonho de estudar com a gente? Cara, participe aí da imersão. Porque nessa imersão, quem participar vai ter uma surpresa. Legal? Beleza? Show de bola? Vamos lá. Voltamos para a nossa aulinha. Primeira coisa, interpretar. Método 250 neles. Interpretou, resolve. Não é isso? Então, a primeira coisa é interpretar. Vamos lá. Um país deseja formar uma força-tarefa constituída de dois capitães, quatro sargentos e dez soldados, sabendo que, para tal força, o país tem à sua disposição cinco capitães, oito sargentos e doze soldados. De quantas maneiras diferentes essa força-tarefa pode ser formada? Então, só pelo estilo da questão eu já sei que é um probleminha de análise combinatória. Quantas maneiras, sempre que ele perguntar, quiser saber a quantidade de maneiras, a quantidade de grupos que podemos formar com determinada quantidade de pessoas, cara, probleminha de análise combinatória. mas e aí? É uma combinação ou um arranjo? Com certeza é uma combinação. É um probleminha de análise combinatória sobre combinação. Como é que eu sei que o probleminha é de combinação? Pela ideia de equipe. Ó, deseja formar uma força-tarefa. Vê se não é a mesma coisa. Deseja formar uma equipe. Então, sempre que o probleminha trouxer essa ideia de formação de equipes, o probleminha é de combinação. Legal? Fica a dica. Então, já sei que o probleminha é de combinação. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, nosso aluno é assim, aluno do grupo dos 5% do nosso curso da PM. Ele já vai bater o olho e já vai saber. Pô, para resolver um problema de combinação, eu tenho que aplicar a técnica do abre e corta. É a técnica do abre e corta. Acabou. Eu vou aplicar a técnica do abre e corta. Então, como é que vai ficar aqui a combinação? A minha equipe, a minha força-tarefa, tem que ter dois capitães. Só que dois capitães de quantos? de 5. Então, vai ser combinação de 5 para 2. E, ó, multiplicação. E, quatro sargentos. Quatro sargentos de quanto? De 8. Vai ser combinação de 8 para 4. E, 10 soldados. 10 soldados de quantos? De 12. combinação de 12 para 10. Aí, vamos lá. Aplicando a técnica do abre e corta. Combinação de 5 para 2. 5 abre 2. Aí, eu vou abrir aqui dois números. 5 e 4. Abre o 2, divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Abre e corta. É isso? Cortar é a mesma coisa que simplificar. Eu vou cortar aqui o 4 com 2. Pou, pou. 4 dividido por 2 vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, combinação de 5 para 2 é 10. Vamos lá. Combinação de 8 para 4. Deixa o pagode rolar que você vai aprender. Abre e corta. Combinação de 8 para 4. 8 abre 4. Vou abrir aqui 4 números. 8, 7, 6 e 5. Abre o 4, divide por 4. 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Abre e corta. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Eu vou cortar o 6 de baixo com o 6 de cima. Aí, sobrou o 4. O 4 eu vou cortar com 8. Pou. 4 por 8 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 5, 70. Então, 8 para 4, 70. E, por fim, combinação de 12 para 10. Sempre que o segundo, preste atenção, sempre que o segundo for maior que a metade do primeiro, tá? Deixa eu botar aqui de outra forma. Sempre que o segundo número ali da combinação for maior que a metade do primeiro, você vai pegar o complementar, que é a diferença. qual é a metade do primeiro? 12. Metade de 12 é 6. Opa, 10 é maior que 6. O segundo é maior que a metade do primeiro. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a diferença. 12 menos 10 vai dar 2. Olha que legal. Combinação de 12 para 10 é a mesma coisa de 12 para 2. Por que que é mais fácil? Você abre 10 ou abre 2? Abre 2. Então, combinação de 10 de 10 é a combinação de 12 para 10 é a mesma coisa de 12 para 2. Então, 12 abre 2. Abre o 2 e divide por 2. 2 fatorial. Acabou. Poupou. 6 vezes 11 é 66. Acabou. Método MPP. Qual método MPP? Eu vou passar. vai dar 70 vezes 10 vai dar 700 vezes 66 vai dar 46 e 200. Letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, família, é isso aí. Finalizamos aqui mais uma aula para a PM Pernambuco. Muito obrigado pela presença de todos e fica aí o convite. Quer aprender matemática para passar na PM Pernambuco? Clica aí e entre agora mesmo no link e faça a sua inscrição para Imersão PMPA que vai rolar no dia 29 do 9. Semana que vem. Falta pouco e vai ser o dia de você realmente quebrar esse medo que você tem da matemática. Com o método MPP eu vou vencer. Repete aí. Com o MPP eu vou vencer. então você como sempre é o nosso convidado. Faça aí a sua inscrição já anota aí na agenda dia 29 às 20 horas é o grande dia. Beleza? E aqui aquele recadinho de sempre. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família. Abraço.